Essa senha que você me deu aqui não tá funcionando. Eu acho que ela mudou. Será que ela mudou? Tenta aí, é... Boquinha quente de veludo, vai. Boquinha quente de veludo. Ah, não, não, não. Desculpa, essa daí é meu nome no Tinder. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá gritando. Continua vazando o puxadinho. Quando a Sonaira chega aqui, não quero saber. Vão consertar. Mano, a Sonaira botar aquela rabo imensa que tá pra qualquer vazamento. Pronto, consegui. Abaixa. Abaixa. O que é que tá havendo, gente? Que isso? Na verdade, a gente vai dar um mergulho, a gente vai dar um mergulho. Pronto, isso. Mergulho? Nessa piscina imunda? Tá escondendo o computador por causa de quê, Maicon? Tô escondendo nada, meu bem. Tô com a mão livre aqui. Eu exijo um advogado, querida. Advogado, que mão livre. Cadê? Bota outra. Aqui, meu bem. Aqui, ó. Olha o computador aí, garoto. Aqui, querida. Aqui, ó. Vocês não tão tentando roubar o meu wi-fi, não, né? Geralda. Sabe o que me chateia, Geralda? Não. Você colocar o meu nome de uma mulher de mãe de filho, aprova. Eu quero que Deus jogue um raio na cabeça dos meus filhos se eu tô mentindo. Vai, vai, vai. 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 E aí, família? Ah, Fredo! Estão fazendo o quê aí, hein? Se fosse pra tu saber, a gente falava... Ah, vem cá ver o que a gente tá fazendo. Ignorante, hein, você? É, eu sou ignorante. Nossa. Tá mais aqui quem falou, hein? Que ótimo. Bora, vai. Bora, vai. Vai, vai, vai. Gente, calma, não são roubados. Vai, vai, vai. Enter, foi. Já fez o dono de alimento? Eu coloquei tudo. Daqui a pouco aparece o fiscal aí. É, mano, o fiscal. E aí, como é que a gente vai fazer com aquela fralda? Calma. A gente vai lá pra dentro pra resolver isso. Corre, corre lá pra dentro. Corre lá pra dentro. Fora disso. Atenção, atenção. Marraia. 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 Aproveita. Aqui, filha. Aqui é alta. Olha aqui, a gente vai botar lençol em cima das fraldas pra esconder. Vai, 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 vai. Olha aqui, as roupas também, ó. Mãe, mãe, deixa eu varar contigo. O que é isso? Tem a roupa aqui, essa que tu quer? Mãe. Oi, fala, fala, fala. Pensa. Quando esse homem, esse fiscal chegar, tu vai falar o quê? Eu vou falar que eu amo lavar fraldas de pano, que eu sou a favor da natureza. Ah, sim. Vai mentir descaradamente pra poder se dar bem, né? É o que o governo mais faz e ninguém fala nada. É verdade. Ela tá certa, ela tá certa. Ó, mãe, e o resto? O que a gente faz? É, o resto a gente... É, põe aqui, põe aqui. Vem cá. Vai colocando a roupa. Eu vou guardar isso aqui no armário, ó. Ó, pronto, acabou. Tá. Acabou. Deixa eu te fazer uma pergunta, só pra entender uma coisa. Por que a gente tá tendo que usar essas roupas surradas aqui? Só pra... Porque os pessoal ficam pena quando eles veem que nós é pobre. Me tira uma dúvida. Oi? Por que eu não tô usando a roupinha surrada? Que a tua cara já é bem surradinha. Tá bom, tá bom. Aqui, vocês tão reparando, não? O quê? Esse vazamento tá deixando um fedor. Vocês tão sentindo? Uma caatinga, né? É ótimo, é ótimo que essa caatinga dá mais vivência. Porque a fralda de pano, quando seca, fica esse cheiro de murrinha, entendeu? Pronto, time! As fraldas estão todas escondidas. Olha aí. Chegou o homem. Meu Deus. Chegou o homem, corre. Olha a capacete dele. Ai, porra! Calma, calma. Calma, calma. Ai, cacete! Para. Para que... Vou fazer a pose do verão pra receber esse homem. Pera aí. Vem, vem, vem. Asa é natural, naturalzinho. Oi, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Olá, Dona Graça, como vai? É, vou bem, por favor. Opa! Por favor. Sim. Por favor. É, o seu nome? Farias. Farias. Não sei se Farias. Olá a todos. Vocês se inscreveram na campanha Eduque o Seu Bebê e Evite o Lixo no Planeta. Aham. E eu vim aqui checar se realmente a sua filha chubaquira... Chubaca com Shakira. Isso. Se ela realmente merece ganhar um ano de graça em nossa creche. Merece. Merece, merece. Por quê? Porque eu sou de Oxóssi. Oi? É, por causa dos números. Que números? O número da minha... Perdão? Os números da minha conta bancária. Você desculpa eu perguntar, mas que cheiro é esse nessa casa, pelo amor de Deus, dona Graça? É do banheiro, menino. Oi! Opa! O que que houve? É o vazamento da chubaquira. Isso. Eu entendo, chubaquira, né? É. É. Deixa eu passar aqui, dona Graça. Fica à vontade. Me explica uma coisa. Como é que a senhora faz para educar sua filha e diminuir o uso da fralda, por favor? Eu educo. Como? Eu falo com ela, a gente tem um diálogo muito maduro. Eu falo, chubaquira, vai no banheiro. Quando terminar, usa o lenço umedecido e passa um álcool gel. Mas... Eu fico impressionado porque a sua filha tem apenas seis meses, não é verdade? Ela é da geração Y. Sim. Entendo. Agora me explica uma coisa. Como é que você explica para um bebê de seis meses que ele deve usar o banheiro sozinho? Por favor, se justifique. Vai, mãe. Eu uso a prova do mingau. Prova do mingau? No que consiste a prova do mingau? A prova do mingau. O que que é isso? O nome já diz, né? Você tá sendo bem ignorante. É... A prova do mingau, eu pego um mingau, tá? Num prato, o mingau de aveia. Aí eu coloco canela a gosto e coloco sobre a descarga. Sim. Nisso, a chubaquina geralmente vem daqui. Ela começa a ir engatilhando. Ela chega no... No vasinho, né? Ela engatilhando. Ela dança... Ela sobe sobre o vaso, ela já pega o mingau, come ele mesmo, ela já consegue deixar o que sobrou. Você me desculpa, mas definitivamente isso não se procede assim com o bebê. O bebê é teu filho? Não é meu filho. Quem educa os bebês é o próprio pai, tu não acha? Nossa. A senhora tá sendo hostil comigo, dona Márcia. Eu fui agressiva, né? Um pouco foi? Na verdade não fui eu, eu sou médium, eu te falei. E foi uma entidade? Eu tenho uma entidade que é bem agressiva, ela é a lutadora de MMA. Nesse caso, eu retiro o ponto negativo aqui, eu desculpa a senhora. Ok, 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 sem o menor problema, né? E como é que ela faz pra lavar as tais fraldas de pano, por favor? Não é ela que lava não, é minha mãe mesmo. A gente é super simples, seu moço. A gente usa uma centrífuga. Lava, passa, engoma. Ah, vocês têm uma centrífuga aqui? Sim! Onde está? Isso é importante. Onde está? Tá aqui, tô te falando. Aqui ó, maquinão aqui ó. Ah, entendi. Olha só, olha só, eu também sei fazer uma centrífuga. Oi? Ela sabe. Quando eu tô com a minha esposa, eu faço uma centrífuga. E como é que você faz? Dona Graça é uma família não só mediúnica, mas muito criativa, né? É verdade. Eu acredito que eu já tenha visto tudo que eu tinha que ver aqui hoje. E eu vou analisar o caso de vocês, tá? E volto ainda hoje com o resultado. Família! Oi, família! Oi, amigo, tudo bom? Oi, querido. Oi, Gracinha. Tu não tava dormindo, seu porra? Eu tava dormindo, mas acordei com um cheiro horrível. Aí consertei o vazamento do banheiro. É! O quê? Eu consertei o vazamento do banheiro. Diz que eu sou agora um inútil. Fala! Tem coragem? Mas peraí, esse cheiro não era das fraldas de pano, pelo amor de Deus? É... É... De pano? É! Fralda de pano! A Graça detesta! Fralda de pano! Aqui em casa só tem descartável! Mas isso só pode ser uma brincadeira? Cala tua boca e quem vai ficar descartável é você, esse porra!